Música Olá, bem-vindos a mais um programa Diálogos da UNBTV. Dessa vez eu vou conversar com uma pessoa que roda muito por Brasília e roda por Brasília de Brasília. Estou aqui com o Daniel Zucco do programa Minha Brasília. Bem-vindo, Daniel. Obrigado por aceitar o convite. Foi muito bacana conseguir trazer você para essa conversa porque eu acho que o teu programa inventou uma maneira de pensar a cidade e de olhar pela cidade. E eu queria começar conversando contigo assim, como é que surgiu essa ideia de andar de Brasília por Brasília? Todo mundo teve uma Brasília, ou pelo menos algum familiar, um tio, pai teve uma Brasília. Então, todo mundo tem uma história com a Brasília e eu também tenho. Sim. Eu vi uma foto de família, eu e meus irmãos sentados no teto da Brasília que meu pai teve em 83, na frente do Congresso. Na foto estavam os três pequenos lá. Sim. Fico isso. Como é que isso virou o programa? Eu já estava embrionário na minha cabeça que eu queria fazer alguma coisa em vídeo, sempre trabalhei como jornalista com TV, para falar bem de Brasília. Minha outra formação é turismólogo. Sim. E aí eu queria juntar essas coisas. Como é que eu defendo a minha cidade jornalisticamente e tal? Não queria que fosse aquele programa Chapa Branca. Venha para Brasília, a capital de todos os brasileiros. Conheça Brasília. Meu Deus. E aí foi vendo um programa político. Eu adoro política. Na época eu trabalhava na TV Câmara, sempre acompanhei política. E quando eu vi a campanha política daqui de Brasília de 2010, cidade com 50 anos, nenhum dos principais candidatos tinha nascido em Brasília. Isso me intrigou muito. Eu nasci aqui. A gente já tem uma geração de 50 anos. Por que essa geração de 50 anos não está protagonista da cidade? Não está tomando conta da cidade. Exatamente. E isso ficou na minha cabeça. Eu vou atrás dessas pessoas. Eu preciso ouvir. Eu preciso fazer Brasília acontecer. Isso ficou embrionário na minha cabeça em 2010. Em 2012, eu vi a foto. Eu revi essa foto. E aí as coisas se juntaram. Eu falei, caramba, a gente tem um privilégio de ter um carro com o nosso nome. Além de Brasília, Paraty e Ipanema. É verdade. Imagina, minha Ipanema. Você roda quatro ruas no Rio e só. E é um carro clássico e tal. E aí eu fui atrás de comprar um carro. Não tinha o carro. Muita gente acha que o carro estava na garagem. Ah, você não tinha o carro. Não tinha o carro. Essa imagem é um pouco o esquema. Não, o cara estava com o carro encostado e inventou um carro. Exatamente. Aí eu fui atrás de comprar um carro. Fiquei um ano para comprar um carro. Porque qual era a minha dificuldade? Eu não queria contar a ideia para ninguém. Sim. Porque é uma ideia ridiculamente simples. Uma Brasília por Brasília. Falando de Brasília. Essa ideia é possível desde 1973, quando a Brasília foi lançada. Então eu não queria contar para ninguém. E era difícil. Brasília, tudo custava muito caro. Colecionador, então sucata. Porque virou carro de colecionador. Exatamente. Todo carro tem uma foto de caro velho ou sucata. E aí eu ia gastar muito, até que eu encontrei o carro nas condições perfeitas. Aqui na cidade do automóvel, eu pensei que eu ia ter que viajar e tal. Comprei e a primeira, coloquei para fazer uma revisão e tal. A primeira volta que eu dei nesse carro foi uma volta teste. Eu já tinha comprado todas as câmeras. Sim. Já tinha comprado microfone, já tinha preparado toda a questão. Fiz uma volta teste de localização de câmera. Ah, sim, para poder fazer o corte, para não pular na edição, para não ter problema. A primeira volta que eu dei nesse carro foi dia 21 de abril de 2013. E foi coincidência. E aí foi quando eu vi que ia dar certo. Porque quando eu dei para... Isso está no canal, inclusive, porque eu filmei esse primeiro rolé. É o primeiro vídeo. Quando eu estava andando por Brasília, as pessoas buzinavam. É Brasília, viva Brasília. Eu falei, caramba. Brasília novinha é um carro... Você testou o apelo ali. É, é um carro que funciona, ainda mais no dia aniversário de Brasília e tal. E aí foi quando eu vi que eu acho que ia rolar. Aí em setembro, 19 de setembro, foi ao ar o primeiro programa. E está aqui até então. E agora você também disse que também está sendo transmitido em outros lugares, né? Isso. A gente começou 19 de setembro de 2013. Em janeiro de 2014, a gente recebeu convite para a Globo. Fizemos uma temporada na Globo, até antes da eleição, até o período da propaganda que não podia, porque a gente falava de política e tal, julho. E aí a gente continuou na internet, né? Muita gente acha que quando vai para a TV você suspende a internet. A gente continuou, isso fez parte do contrato. O meu público é o público da internet. E aí agora, em 2015, em setembro de 2015, a gente foi convidado para a Rádio Transamérica. A gente tem um programa diário lá, a minha Brasília também, que é a mesma coisa, recebe um convidado, debate e tal. É rádio, é outro clima, é mais leve e tal. Ele é só vinculado pelo som ou tem uma transmissão via Facebook, algo assim? Às vezes a gente faz um live no Facebook, mas de qualquer forma, no site da rádio você consegue ver a câmera, tem coisa lá, mas o principal veículo é rádio mesmo, é o áudio. E a partir de abril desse ano, 2016, a gente estreou na Band, e na Band estreou maior, assim, tem dentro do jornal, do jornal da Band, e domingo um programa próprio. Ou seja, tem muita Brasília para rodar. Está rodando, é. O carro virou um personagem. Você tem ciúmes do carro? Tenho, claro. Já bati o carro. É, tem a história da batida com o Rafael Cortez. Já bati o carro. Então, é claro que é um problema. Nem todo mundo sabe dirigir carro antigo. As pessoas não sabem abastecer carro antigo. Quando eu vou ao posto para abastecer, normalmente é o cara mais velho do posto que acaba salvando o novinho, porque as pessoas não sabem abastecer carro antigo, como é que a chave funciona, como é que a traga. Não é simples. Que não tem o automático, ou seja, se você deixar vazar, vai explodir gasolina. As pessoas não sabem disso. E dirigir, então, todo carro antigo tem folga no volante, tem folga no câmbio, ele só tem uma volta. Então, você tem que fazer aquelas balizas chatas mesmo. É duro pra caramba. E aí, é claro que eu tenho ciúme. Deixar dirigir o carro no programa, eu só deixei os candidatos. Ah, tá. Eu entrevistei em 2014 os três candidatos, que estavam líderes da pesquisa, que aí foi um trocadilho. Sim. Eu chegava no meio da trimestre. Como você vai dirigir Brasília? Você sabe dirigir Brasília? Sei, então vem pra cá. E os carros, vem pra cá. Rolemberg, deixa eu morrer. E o Sandro... Aí, no meu aniversário, fiz um programa de aniversário, muita gente no canal pedia, ah, a gente quer saber a sua história, conta a sua história e tal. E aí, eu fiz um programa no meu aniversário, em que três amigos dirigiram a Brasília, o Digão, do Raimundos, o Pipo, dos melhores do mundo, e o Rinaldo, do Só Notícia Boa, dirigiram. A gente fez um mix, uma edição meio cortada ali, com eu sendo entrevistado. E o Sandro Dias, o Mineirinho, campeão mundial de skate, a gente combinou a entrevista, eu ia levar ele ao aeroporto e ainda não foi pro Aressa. E aí, quando ele entrou no carro, ele falou assim, não, não, não vou fazer. Eu falei, como assim não vai fazer, velho? A gente tinha combinado eu e ele, não foi nem assessoria, nada. Eu olhei no olho dele, é. E aí ele, não, só faço se eu for dirigindo. Eu falei, ah, sacana. Claro que foi uma piada. É, mas isso pode virar agora uma... É, não, não vai virar. Aí eu, no programa, eu falei que pelas regras, que são muito rígidas do Minha Brasília, só campeões mundiais podem dirigir. Tá, perfeito. Só o C, né? É. Eu queria muito fazer com o Piquet. E aí o Piquet ia dirigir, claro. Na verdade, com o Piquet eu ia pedir não só pra ele dirigir, ia pedir pra ele dar uns cavalos de pau, né? Porque era a especialidade dele aqui em Brasília. Que está realmente o potencial da Brasília. E, já que o carro virou um personagem, eu pergunto o seguinte, como é que as pessoas entrevistadas são contactadas? Como é que essas pessoas acabam chegando até você? Quer dizer, imagino que no começo tenha tido uma resistência, uma desconfiança, e depois isso deve ter mudado. Comenta um pouco isso, por favor. No começo foi muito difícil. A ideia tinha, com quem eu comentava a ideia, ah, que legal, vai dar certo, é bacana, mas como é que eu vou convencer um artista a entrar sozinho, num carro de um cara estranho, num carro velho, né? E aí, como assim? Em 2013, foi quando eu fui pro ar, a gente pensou, cara, eu acho que a Elenoléria é o grande personagem do ano, né? Vamos entrar em contato com ela. Tudo bom, eu falei com a produção. Tudo bom, a gente queria entrevistar o programa assim, assim, pô, que ideia legal e tal. Manda um link pra gente ver. Não tinha link. Não tinha nada. Aí eu liguei pro Digão, pô, o Digão me salva. Tá. Grava comigo. Tá. Ele falou, beleza, vamos. Vamos inventar uma tradição. Aí a gente gravou, eu gravei com o Digão, que foi o primeiro a ser gravado, o segundo foi pro ar. Sim. Editei, montei do jeito que ele ia pra ser e mandei o link. Tá. E aí a Elenoléria, ah, maravilhoso, claro, aceito. Aí eu fiz com ela, foi eu, o Ari, depois com o Digão. E a partir daí ficou muito mais fácil. Porque você comenta com assessoria, todos os contatos são feitos com assessoria e produção do show, da peça, enfim. Sim. Ah, que legal, ideia ótima e tal, me manda alguma coisa. Eles querem ver alguma coisa. Aí quando a gente manda, e hoje em dia que tem 150, 160 publicados, se é um ator, eu mando atores grandes. Se é músico, eu mando músico. Você manda por tipo, quase, por categoria. E aí, cara, o pessoal adora e tal, e participa. E tem o inverso também. Muitas vezes o artista vem pra cá, a produção já se antecipa. Certo. E liga. Ou manda mensagem no Facebook, olha, tô indo com fulano, tal dia, se interessa em gravar com ele. Isso aconteceu já com gente grande. Sim. É muito legal. De inverter o procurado e... Exato. É muito legal ver que eles estão vendo. E acontece de eu reencontrar os artistas em outro momento, show e tal, e eles falam assim, cara, é impressionante como esse negócio de internet funciona. fui fazer um show em Macapá. Sim. E nego foi no camarim e comentou do programa. Olha só. Cara, que legal isso, né? Essa pulverização mesmo. Chegou até no Paul McCartney. Chegou no Paul, cara. Ele viu o programa. Ele assistiu o programa, mas não rolou de fazer, porque ele, louco, andou de bike no parque da cidade um dia antes. A segurança dele enlouqueceu. Mas a gente... Ele gastou a dose dele de liberdade total. Exatamente. A gente fez uma campanha, Paul no Minha Brasília, e colocou no Facebook. Os artistas começaram... Carlinhos Jesus mandou a Leila do Vôlei, o Rollemberg mandou. Paul, anda. E aí a produção me ligou e falou assim, cara, ele viu o programa, ele está afim de fazer, a gente vai tentar. E aí não rolou, acabou que não rolou. Poxa vida. E além dele, que acabou sendo... Seria uma grande... Eu me aposentava, eu acho. Quem que você já convidou e que demorou, demorou, que não está... Tem alguém que está... Faz tempo que você tenta, ele não está fazendo muito charme, que você pode... Não, tem gente que eu não consigo... Que não consegue, porque eu não consigo chegar. O Piquet eu não consigo chegar nele. Já falei com as quatro assessorias e eu não consigo chegar nele. Eu queria muito gravar com o Piquet. Tem alguns atores que não vale a pena falar, mas tem gente que... Ah, não sei, então beijo. E gente daqui de Brasília. Eu queria muito fazer com todos os presidentes ou ex-presidentes. Todos. Certo. Dilma, Fernando Henrique, Collor, Lula, Temer. Tem mais algum vivo? Acho que não. Não, acho que não. Eu queria fazer com eles, todos. Porque uma das preocupações que a gente tem é... O veículo, Minha Brasília, o programa Minha Brasília é um programa jornalístico, é um programa... Eu sou carteiro, eu vou levar a sua informação. Se você gostar ou não da informação, é um problema que você tem que ter com remetente, não com carteiro. Então, a gente já ouviu lá, falando de política, todas as matizes políticas possíveis. Sim, teve um programa com Bolsonaro. Bolsonaro, com João Willis, com os atores e atrizes que levantam alguma bandeira. Sim, sim, sim. Lobão, Letícia Sabatella. Em todos eles, é muito engraçado que eu falo que a gente é odiado por todo mundo, porque em todos eles eu procuro manter o máximo da minha neutralidade. Ah, mas nessa hora você não falou nada. não tem que falar nada, é o direito dele falar. Sim. É o direito dele defender a bandeira dele. Eu vou ouvir o outro lado também. E é uma conversa, né? Não é um... Eu não vou botar o cara na parede. Muita gente espera que eu faça isso. E eu já ouvi colega jornalista falando assim, ah, mas seu programa é independente, você não deve satisfação a ninguém. Você pode fazer isso. Eu falei, posso, mas eu acho errado. Exatamente por eu não dever satisfação a ninguém, a não ser ao público, quem tem que julgar o entrevistado, não sou eu o entrevistador, é o público. Eu não vou aqui assumir uma bandeira, ah, você está certo, você está errado. Não vou convidar o cara, convidar o cara para o meu programa, né, para destratar ele. Isso não acontece. Quando eu entrevistei o Henrique Cristo, Sim, sim. que é um cara que todas as entrevistas que ele dá, o entrevistador leva na piada, eu fiz uma entrevista de filosofia com ele, entrevista séria. Quando eu convidei ele, eu convidei ele por quê? Porque ele disse que é Jesus. Sim. Então eu vou entrevistar Jesus. Jesus. É isso, eu não vou entrevistar o velhinho maluco, porque eu acho. Não me cabe esse julgamento, posso até ter, mas naquele momento não me cabe julgar se o Bolsonaro está certo ou errado, se o João Willis está certo ou errado, se o Henrique Cristo está certo ou errado. Se interessa, criar essa situação de conversa, de diálogo, circulando para o Brasília. Um pouco é esse o... E essa ideia de circular para o Brasília, você tem um roteiro prévio de ruas e caminhos, ou isso acontece? Depende muito do entrevistado. Muita gente fala assim, ah, mas às vezes faz o mesmo trajeto. É muito comum eu pegar o convidado no aeroporto e levar para o hotel. Ou do hotel para o aeroporto, ou do hotel para a passagem de som que vai ser no centro de convenções. Então acaba que o eixo monumental se torna mais repetitivo mesmo, mas tem de tudo. Mas também é um pouco como você, um programa que seria, sei lá em São Paulo, evitar de cruzar a Avenida Paulista, Copacabana, sei lá, Savasso. Ah, você não vai nessa télite. Roda praia. Imagina se eu vou pegar um cara que está hospedado aqui na Asa Norte e vou fazer um programa no Gama. São duas horas, não tem papo que dure. Então assim, mas já aconteceu, a gente já fez Águas Claras, Taguatinga, já fez mais de uma vez Taguatinga, já fez Guará, já fez algumas cidades satélites, ah, dependendo do entrevistado. É isso aí. O entrevistado é de lá, mora lá, cara, eu te pego na tua casa, aí a gente faz isso. Tem um ponto de começo de cada entrevista aí, né? É normalmente a casa do cara ou onde ele está hospedado. Perfeito. E aí, a partir daí, a coisa rola. E uma coisa que eu estava pensando, Daniel, você quando faz a entrevista, aqui no caso, é uma entrevista cara a cara, tem uma espécie de olho no olho. tem diferença fazer entrevista dirigindo com a pessoa ao lado e a pessoa um pouco solta, olhando a paisagem, olhando o gramado, os árvores, tem uma coisa que é o seguinte, eu posso ser um pouco mais filho da puta na entrevista. Eu posso fazer perguntas um pouco mais duras, exatamente porque eu tenho a desculpa de estar preocupado com o trânsito. Perfeito. Isso é uma vantagem como entrevistador. Tá. Mas é inevitável, a gente fica se olhando. Se você prestar atenção, eu fico durante a entrevista assim e normalmente o convidado senta de lado para mim. Sim, sim, sim. Isso é bem comum, principalmente com as mulheres. Isso é bem comum. Então, assim, a gente acaba tendo um contato, sim. E, cara, depender da entrevista, você pode ver, às vezes a gente pega, né, e toca, encosta. Teve uma entrevista com o Dedé, o Dedé me deu um beijo porque eu chorei. Então, tem um contato, sim. E é muito legal porque eu gosto quando eles percebem a cidade, tem entrevistado que tira foto, vai tirando foto da cidade, porque isso mostra que as pessoas adoram Brasília mesmo, não é um papo de apaixonadinho que sou eu falando ah, Brasília é tão legal. Não, está aqui a prova viva que é espontâneo. A gente está andando na cidade, o cara tira o celular, meu Deus, aí tira a foto do pôr do sol. E tem essa surpresa positiva com Brasília? Você acha que a cidade tem sido bem olhada? A cidade tem sido, vamos dizer, bem vista? Sim, eu acho que... Porque acho que a cidade tem um certo estigma, né, ainda. Eu acho que é inevitável até para sempre. A cidade foi construída para isso. Tá. Brasília foi inventada para ser a capital política. Tá. Não tem por que fugir. o bacana é eu sou isso, sou. Cumprou a minha função e consegui ser mais. Eu consegui ser muito além do que eu fui planejado para ser. Isso torna a gente além de tudo um sucesso. Tá. E as pessoas veem isso, né, muita gente, os artistas, as pessoas que a gente anda falam da gastronomia de Brasília que é muito boa, da cultura de Brasília que é muito boa, das pessoas que são gente boa para caramba. Ah, brasileiro, isso é frio. Dá um oi para você ver, né? É, falam muito da natureza, do céu, né? Da paisagem, falam muito. Então, Brasília, ela é muito bem vista e muito bem-vinda por esses caras que andam lá no carro. Tem um apelo também em relação a isso. Tem. E muita gente que, no YouTube, a gente percebe muito assim, gente que não é de Brasília, nunca veio a Brasília, nunca se interessou em Viva Brasília. Tem vários comentários nesse sentido. Eu nunca me interessei para Brasília porque para mim Brasília era o Congresso Nacional. Vendo o seu programa, Brasília é linda, cara. Como assim? Você anda, não tem trânsito, Brasília é limpa, tem um céu maravilhoso, tem uma arquitetura linda e isso as pessoas estão vendo pela janela. Pela janela do carro, até pelo enquadramento da câmera, etc. Exatamente. Então as pessoas vêm como a cidade é bonita e passam a se interessar para vir para Brasília. Ou gente que é de Brasília e está morando fora. Fala assim, cara, eu mato. Saudade. Esses dias eu recebi uma mensagem de um cara de Dublin. Tá. E ele falou, eu sou de São Paulo, morei em Brasília há um ano e estou morando em Dublin. E, cara, eu amo o seu programa exatamente porque mato saudade de uma época boa. Ele cria uma situação de apresentar a cidade para uma série de pessoas, cria uma nostalgia ou uma saudade para o outro. Eu gravei agora no Porão do Rock, uma série no Porão do Rock, um professor da Universidade de Praga veio falar comigo, brasileiro, professor de História do Brasil na Universidade de Praga. Ele veio falar comigo, ele falou assim, Daniel, a gente estava lá com um stand montado, ele falou, Daniel, eu uso o seu programa na Universidade de Praga para falar da capital do Brasil. Eu falo de toda a questão da construção, toda a epopeia e tal e mostro como é hoje pelo seu programa. A gente usa lá, passa uns trechos, traduz para eles entenderem o que é que Brasília pode ser a partir do seu programa. Ela pode ser vista, quer dizer, com ângulos até alguns monumentais, mas outras... Cidade comum, uma cidade comum, um pouco normal da cidade. Apesar de monumental, apesar de linda como é, ela é uma cidade como qualquer outra. E eu achei isso maravilhoso, eu nunca imaginei estar na Universidade de Praga. Quanto a voz dessa... E o que você acha que vai ser o futuro de Brasília? O futuro? Cara, eu espero que Brasília não mude. Eu sou um pouco saudosista e old school. Me incomoda muito ver os prédios espelhados altos, me incomoda muito ver o crescimento enlouquecido de algumas das cidades, a mudança das vias, sabe? Eu tenho saudade de algumas vias como elas eram antigamente. Claro, eu tenho uma relação com a infância, mas me entristece porque eu acho que perde um pouco de elegância. Os caras que desenharam Brasília, eles foram muito cuidadosos, muito caprichosos. E eu acho que eles pensaram muito mais no resultado do que na comercialização da cidade. Eu fico mais com eles do que com essas reformas de hoje em dia. Então, isso me dói um pouco. Mas espero que a essência, pelo menos, não se perca. às vezes eu vejo quando descendo ali na esplanada que eu acho lindo, eu vejo um tanto de grade, um tanto de não pode, um tanto de cone. Cara, não era para isso, né? Esse lugar foi feito exatamente para ele aproximar o cidadão do poder. Era tudo acessível. Hoje, nada é acessível. Isso me dói. Como eu acho que vai ser no futuro, eu não sei. Só espero que não seja por esse caminho. Perfeito. E que continue tendo caminhos via as largas para você continuar rodando com a sua Brasília. Exatamente. Obrigado demais. Daniel Zucco, muito obrigado por ter vindo a esse programa. Isso foi mais um programa de diálogos. Acompanhe os próximos programas na UIDM TV. Muito obrigado.